Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da MQN. O vídeo de hoje vai ser uma resenha. Eu vou falar detalhes dessa base aqui da Clinique, que é a Beyond Perfecting, que é aquele tipo de base que eu contei que são os foundation e concealers num produto só, ou seja, é uma base 2 em 1, base corretiva, que você pode usar dos dois jeitos. Essa daqui da Clinique, pelo que eu sei, foi uma das primeiras desse tipo a ser lançada. Aqui nos Estados Unidos várias marcas já estão lançando e acredito que essa base já está no Brasil e acredito que logo mais várias marcas brasileiras também vão lançar, venham a lançar também. Bom, a Clinique descreve esse produto como uma base corretiva 2 em 1, que deixa a pele confortável, com acabamento natural para todos os tipos de pele e fórmula hidratante de longa duração e alta cobertura, resistente à umidade e suor. Além disso, eles contam que a fórmula é oil-free, dermatologicamente testada e é uma fórmula respirável e não comedogênica, ou seja, ela não entope os poros. Os produtos da Clinique sempre têm essa questão de poderem ser usados em pele sensível, de não ser comedogênico, então acho que é um produto bem seguro para qualquer tipo de pele mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho da embalagem, ela vem em uma embalagem de vidro com uma tampa de rosquear e por ter essa questão dela ser um corretivo também, ela vem com um aplicador bem parecido com esses de corretivo mesmo. Eu até peguei um corretivo aqui para comparar. Eu peguei esse aqui da Nars, é igualzinho, só que maior, assim, ele deve ser umas três vezes maior. Ele tem esse lado mais arredondado e o ladinho chanfrado. Inclusive, a Clinique, eu li no site da Clinique, que eles desenvolveram esse pincel pensando que essa parte arredondada é para você passar, aplicar a base no rosto inteiro e a parte chanfrada para você aplicar o produto onde você precisa de mais correção. Porque, como ele tem um furinho aqui, você está vendo que ele consegue absorver mais produto. Então, onde você precisa de correção, onde você usaria o corretivo, normalmente, você aplica com esse lado. Eu vou fazer a aplicação e aí a gente vai conversando um pouquinho mais sobre ela. Eu estou com a pele limpa, eu usei esse primer aqui, que é um primer da Becca, chama Poreless Primer. Eu vou deixar tudo linkado no blog, como sempre, porque está muito quente, então a minha pele tende a ficar mais oleosa, então esse primer me ajuda bastante. Então, como a marca indicou, eu vou fazer. Com a parte mais redondinha, eu vou aplicar na pele e com a parte chanfrada, eu aplico nas áreas que eu passaria corretivo. Eu vou fazer metade da pele com a Beauty Blender, virei, tá? E metade da pele com o pincel. Eu estou preferindo usar pincel ultimamente, eu tenho achado mais rápido. Mas, de qualquer jeito, para o vídeo ficar mais interessante, eu vou fazer desse jeito. Então, vamos lá, eu vou esfumar. Bom, e somei com a esponjinha e com a Beauty Blender, eu sinto que ela fica com uma cobertura média, ela não chega a uma alta cobertura. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar uma camada de base no rosto inteiro e, em seguida, eu passo pontualmente nos lugares que eu acho que precisa de mais correção. Para não ficar muito pesado, não passar duas camadas logo de cara. Agora, eu vou aplicar esse lado com... Vou espalhar esse lado com um pincel. Muitas meninas aqui nos Estados Unidos, eu vi... Essa base está fazendo bastante sucesso, mas eu vi que uma reclamação bem constante é que... Eu esqueci de passar no olho desse lado. É que as pessoas acham anti-higiênico você usar essa espátula para passar no rosto e depois enfiar no produto de novo. Mas, sinceramente, eu acho que quando você aplica a base, você está com o rosto limpo. Não acho que seja um problema. Mas, se você acha que é um problema, você pode pôr um pouquinho na mão e pegar direto da mão e passar no rosto. Eu aplico assim mesmo. Com o pincel, é muito rápido de esfumar. Ela é uma base mais cremosa, mas ela esfuma fácil. Eu estou usando esse pincel Kabuki da Morphe, que eu também vou deixar lá no blog. Então, eu acho que ela dá um acabamento... Não digo melhor, mas uma cobertura mais alta com o pincel. Aqui, que eu estou com essas espinhas, ela não cobriu totalmente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho mais de produto e passar nas áreas que ainda precisa cobrir um pouquinho. Eu vou passar aqui. Gente, minha câmera parou de filmar e eu não percebi. Então, eu coloquei uma foto com o resultado de uma camada e essas aplicações pontuais que eu mostrei para vocês. Eu não coloquei mais produto. Eu só esfumei aquilo que eu já tinha no rosto. Olá, filha. Oi, voltei. O acabamento vai... Voltei, voltei acompanhada. A Luísa acordou, então ela vai participar do fechamento do vídeo. Bom, eu estou toda maquiada já. Eu passei uma camada de pó translúcido e não passei iluminador. Para vocês verem que o acabamento da base, ela é um pouquinho mais iluminado. Então, a Clinique disse que ela tem acabamento natural, mas eu não achei, assim, muito natural. Ela não é super iluminada, mas ela tem um vispo e eu, pessoalmente, acho super bonito. Mas ela não... Ela é uma base que parece que você está de base, porque ela é mais iluminada, não é uma coisa super natural. Se você está querendo uma base, tipo, nada e com acabamento mais opaco, essa definitivamente não é a base para você. Além disso, ela tem uma fórmula hidratante, como eu falei, então ela tem um acabamento mais molhadinho. Ela não seca. Então, talvez quem tem a pele oleosa não vá gostar por causa disso, por ela ter essa fórmula mais hidratante. E por isso também você tem que passar um pó, porque senão ela transfere um pouco. A duração é muito boa. Teve dias que eu usei ela por 7, 8 horas e ela ficou bem bonita, assim, mesmo no final do dia. Não ficou uma maquiagem intacta, mas, assim, ela ficou... Ficou bem decente. Saiu um pouquinho no redor do nariz, no queixo, mas ela ficou bem boa para esse tempo todo que eu usei. Essa base, ela está disponível em 6 cores aí no Brasil e em 21 cores aqui nos Estados Unidos. A minha cor, ela não tem no Brasil, ela é a 5 Fair, mas eu achei que a cor 6 Ivory que tem no Brasil, ela é bem parecida com a minha. Inclusive, eu acho que ficaria melhor em mim, porque ela tem um subtom mais amarelado e a minha é mais rosada. Ela custa R$199,00, eu acho que aqui eu paguei R$27,00, se não me engano, e vem com 30ml. Eu, no geral, achei essa base muito boa, eu achei ela bem fácil de usar e estou gostando bastante. Como eu falei, eu estou usando ela no último mês, usei ela direto. E não põe na boca, filha. Base é mais caro, mas eu acho que vale a pena investir, porque, independentemente do que você vai pôr por cima, se a sua pele está bonita, se a preparação da pele é boa, a maquiagem fica super diferente. Então, se você está procurando uma base diferente, eu acho que vale a pena investir nessa ou numa outra que seja boa também, que você acha que vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Me contem nos comentários se vocês preferem resenha sim, ou se vocês preferem em texto. E, como sempre, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada no post. Lá vai ter mais fotos do produto, fotos do antes e depois. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de avaliar o vídeo. E até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Fala tchau, filha! Tchau!